Agora na Showtime, Rodney Brocanelli, Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Ô, Rodney, vamos começar pelo final. Que diabo é isso que a Rádio Capital foi atacada por hackers? É, na verdade, no último domingo, né? Uma grande surpresa aí pra quem acessa os sites de rádio, né? Então, o final de tarde de domingo marcou aí esse evento aí triste, né? Porque a Rádio Capital, o site da Rádio Capital foi atacado por hackers que colocaram ali mensagens anti-sistema, mensagens anti-presidente Dilma e umas imagens assim que são desagradáveis, né? Imagina você abrir um site e dar de cara lá com a figura de Adolf Hitler, né? Então, foi um evento muito triste aí das rádios, né? A gente espera que isso não seja um ataque à liberdade das emissoras de rádio, né? E essas imagens ficaram aí durante toda a noite, que madrugada de domingo, né? E na segunda-feira, os responsáveis lá pelo site já se apressaram em apagar tudo e fazer voltar ao que era o site da Rádio Capital. É um evento triste. Eu tentei contato com o pessoal lá da própria emissora, através da assessoria de imprensa, mas eles não quiseram falar sobre o assunto, mas fica aí o registro, né? Fica aí o registro. As outras emissoras de rádio têm que tomar cuidado aí com relação à segurança dos seus sites para que eles não sejam atacados e que mensagens aí anti-sistema não sejam colocadas aí para os seus ouvintes, para os seus internautas. Olha, nós já tivemos alguns problemas aqui, mas os nossos foram diferentes. Segundo a Delegacia de Crimes de Informática, há algum tempo atrás, quando nós estávamos fazendo críticas severas, o Diaba 4, houveram, sistematicamente, o Flávio está aqui, se lembra disso, ataques, segundo um delegado de Crimes de Informática, inclusive com máquinas, como é que é, escravas, que entravam todas ao mesmo tempo no site, derrubando o site. Nós chegamos a ficar, várias vezes, completamente fora do ar, porque nós fomos... Explica aí, Flávio Ascar, você que entende disso. Bom dia, meu querido. Você está bom? Eu estou joia, Flávio. Você? Graças a Deus na paz. O que aconteceu foi o seguinte, eles colocavam máquinas escravas para sobrecarregar a nossa internet. É isso que acontecia. Então a rádio saia do ar. Mas vários sábados aconteceu isso. Não foi um nem dois, foram vários sábados. E até você conseguir resolver isso, você sabe que é um pé no saco. Não é na hora que você consegue. É sempre assim. E é uma forma de censura também, né, Flávio? Ah, sim, claro. Felizmente, é o que a gente pode chamar de censura cibernética. Não foi o que aconteceu no caso do site da Rádio Capital. Era um grupo aí de adolescentes... É um bando de vagabundo que não toma banho. É, é verdade. E que queriam deixar uma mensagem aí antissistema, sabe? A gente sabe que na época de adolescente todo mundo acaba se revoltando, né? Ainda mais com o clima que está o país, né? Então as pessoas acabam propensas a fazer esse tipo de coisa. E foi até muito curioso, né? Porque a gente percebe que foi coisa de adolescente porque uma das frases que foram colocadas ali no site estava funk you. Na verdade, me queria dizer outra coisa. Ah, funk you. É, funk you, isso. É, funk you. Na verdade, ele quis dizer outra coisa. Além de tudo... A gente não pode falar aqui porque achou o time de uma raiz de família, né? Além de tudo, analfabeto. Não, ele colocou para dar uma disfarçada, né, João? Não, analfabeto, analfabeto, analfabeto. E outro também. E você sabe que se a polícia quiser, acha. 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 Pelo IP do cara, eles acham. Pois é, como eu falei, eu tentei em contato com o professor da Rádio Capital, eles não quiseram falar sobre o assunto, então não se sabe se foi tomada alguma providência em relação a isso. Agora, outra coisa. Que diabo é isso que você coloca que José Silvério demonstra insatisfação ao narrar gol do Brasil? O que é isso, Rodney? É, na verdade não foi por causa do gol do Brasil, né, propriamente dito, mas foi porque o que está acontecendo nas transmissões da Rádio Bandeirantes, ainda mais agora, com esse período que o país está convulsionado. Então, durante as partidas da Copa das Confederações, acontecem aí os protestos, né, ao redor dos estádios onde estão rolando os jogos dessa competição, da Copa das Confederações. E o que a Bandeirantes faz? Ela entra com inserções do jornalismo ao vivo, tá? Então, é pra dar um panorama do que está acontecendo. São inserções rápidas, até porque a bola está rolando e a prioridade é a partida de futebol. Só que numa dessas inserções, o que aconteceu? Calhou de sair o primeiro gol, o gol do Fred, na partida contra o Uruguai. E o que aconteceu? O Silvério acabou não narrando esse lance, desde o seu nascedor até o final, e foi pego de surpresa e teve que interromper a intervenção do repórter lá, que estava falando das manifestações de Belo Horizonte. E, é claro, o Silvério, como um profissional correto, um narrador excelente, ele não gosta de perder esses lances. Então, ele depois deixou clara toda essa insatisfação a partir do momento em que, depois do grito de gol, ele chegou assim, gol do Brasil é só isso que eu posso dizer. E ainda reclamou da vinheta, mas, na verdade, não é bem da vinheta. Na verdade, é o fato de o boletim do jornalismo ter se alongado a ponto de ele ter perdido a narração do lance. A FIFA também não permite que emissoras comercializem transmissões da Copa das Confederações, é? Pois é. Outro ponto também que chamou bastante atenção aqui em São Paulo, vocês devem conhecer o trabalho da Rádio 105 FM, que é uma rádio que está muito bem colocada nos rankings do Ibope, principalmente nas transmissões esportivas. Ela é a primeira colocada somando as audiências do AM e do FM. Só que ela não está transmitindo a Copa das Confederações. Por quem? É uma pergunta que todo mundo se faz, inclusive o colega Anderson Schiene, um grande jornalista que também tem um blog bastante interessante sobre bastidores do rádio, ele também se fez essa pergunta e ele classificou essa ausência como estranha e ruim. Então, essa semana, eu conversei com o Luiz Calmon, que é o diretor artístico da 105 FM, e ele explicou que, dessa vez, a emissora não quis comprar os direitos da Copa das Confederações por causa das exigências da FIFA. E uma delas é essa. As emissoras de rádio e até mesmo as de televisão não podem inserir os seus próprios patrocinadores durante a transmissão. Tem que ser os patrocinadores da FIFA. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí. A Rede Globo tem um patrocínio com a Volkswagen. E um dos patrocinadores que a FIFA tem é a Hyundai. Então, a Globo tem que deixar de lado a Volkswagen e colocar o patrocinador que é da FIFA, da Hyundai. Claro que a Rede Globo não está fazendo isso. Ela está transmitindo jogos até porque, de repente, se ela deixar de transmitir, vai outra emissora lá, a Record, por exemplo, compra os direitos, ganha aí o Ibope, ela consegue altos índices do Ibope e a Globo se dá mal. Então, é por isso que a Globo aceitou engolir esse sapo. Mas algumas emissoras decidiram não engolir. Então, a 105 foi uma delas. Essa semana eu conversei com o Luiz Calmon, ele colocou todos esses pontos e uma frase que me chamou a atenção foi essa. Ele diz assim que eles fazem quase 20 jogos por mês, mais de 200 por ano e não são 5 jogos que vão fazer diferença nesse caso. Então, essa aí é a questão da 105 FM. Eles não estão transmitindo a Copa das Confederações. Ainda deixaram em aberto a questão da cobertura da Copa do Mundo no ano que vem. Eles disseram que vão conversar com a Globo, ver quais são as condições. Talvez comprem até porque a Copa do Mundo é um evento que tem mais jogos. Enfim, eu acho que eles podem rever essa política. Mas, por enquanto, a 105 não transmite os jogos da Copa das Confederações. O Rodney Trocani Mildes quer dizer o seguinte, admitamos que eu tenho a Volkswagen como patrocinadora da minha, aqui da rádio, para eventos esportivos. Eu não posso falar nela durante as transmissões e tenho que falar na concorrente, na Hyundai? Como é que eu fico com a Volkswagen? É, você não fica, né? Ou você vai ter que convencer a Volkswagen de falar, olha, eu vou fechar com você durante todo esse ano, menos os jogos da Copa do Mundo, menos os jogos das Copas das Confederações, que é um outro esquema. Aí, se o diretor de marketing da Volkswagen, se a pessoa com quem você conversa lá aceitar, beleza, senão você vai ficar sem essa verba aí. É, o que é muito difícil, né? O que é muito difícil você perder uma verba hoje, porque também a Hyundai, eu não acredito que vá passar durante o resto do ano anunciando com você e pagando o que uma Volkswagen paga. Pois é, e uma das críticas que o Luiz Calmon fez, que é uma crítica muito importante, foi em relação a isso. Ele diz aqui que as entidades esportivas não têm que ter patrocinadores, mas sim as emissoras de rádio e televisão. O mercado publicitário cabe às emissoras de comunicação e a FIFA tem que cuidar da área dela, que é a organização dos jogos, enfim, que é toda a infraestrutura dos eventos. E realmente essa fronteira está cada vez ficando mais tênue. Então, os clubes de futebol, as entidades, elas estão invadindo essa seara. Elas não estão satisfeitas apenas em vender os direitos, mas elas também querem ter aí participação nesse núcleo aí de vender também. que são publicitários. Olha, eu fico meio assustado quando eu vejo tudo isso e eu vou aproveitar para informar aqui que hoje é o meio-dia, nós vamos estrear o Showtime Sports com Ivanei Caires de Souza, que entre outras coisas é juiz do Tribunal Superior de Justiça Desportiva, o Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro e com o Marcelo Tibério. Então, hoje nós estreamos também o Showtime Sports a partir do meio-dia. Agora, o que aconteceu, Rodney, com o seu entrevistado de hoje? O que foi? O que aconteceu que ele não pôde participar? Pois é. Então, é o seguinte, ontem à noite saiu uma notícia aí que surpreendeu o mercado. Na verdade, não chegou a surpreender, mas é que todo mundo já esperava que esse tipo de acerto não fosse acontecer. Então, eu vou falar aqui do blog do Luiz Augusto Simon, um blog de um jornalista muito competente, um jornalista muito competente do UOL, e ele anunciou ontem, por volta das 8h41 da noite, que a ESPN está de volta aí com o seu projeto de rádio, agora no AM, e ela acertou com a Rádio Capital de São Paulo, 1040 kHz. Então, isso significa que a atual equipe esportiva da Rádio Capital, os profissionais todos não vão ser aproveitados por esse novo projeto, até porque a ESPN já tem uma estrutura de rádio, a mesma estrutura de rádio que ela já utilizou no projeto com a Rádio Estadão durante o ano passado, vai ser utilizada agora para a Rádio Capital. Então, esses profissionais aí que fazem parte do esporte da Rádio Capital, infelizmente, não vão ser aproveitados, inclusive um deles, eu até me reservo direito a não dizer o nome até para, porque ele ainda vai participar conosco, então ele ficou muito chateado, então pediu para não participar. Mas a notícia é essa, a Rádio ESPN vai voltar aí com o seu projeto de rádio, só que dessa vez com a Rádio Capital. O que me chamou a atenção nessa nota, e até a gente pode até conversar sobre isso, é o seguinte, que o tipo de parceria vai ser diferente, agora a Rádio Capital não vai pagar nada para a ESPN botar o seu conteúdo lá na emissora e a emissora vai receber o direito de comercializar o horário que vai ser ocupado pela ESPN. Isso me chama a atenção, por quê? Porque você conhece tão bem quanto eu e os ouvintes também da Showtime, que a Rádio Capital é uma rádio que é eminentemente feminina, então ela tem lá os seus comunicadores que falam com o universo feminino, Eli Correia, Paulo Lopes, Paulo Lopes mesmo, mas Eli Correia, Paulo Barbosa, Cícero Augusto, todos eles têm um público feminino. E o Departamento Comercial da Capital, ele é altamente competente, mas ele fala com patrocinadores que conversam com esse tipo de universo. Como é que vai ficar a partir de agora? Porque o futebol é um outro tipo de público, é um público eminentemente masculino. Será que o Departamento Comercial da Rádio Capital vai conseguir vender esse projeto para os patrocinadores que falam com os homens? É um grande desafio aí que o pessoal da área comercial da capital vai ter a partir de agora. E os detalhes vão ser conhecidos a partir dessa segunda-feira, mas a notícia aí já está pipocando pelo mercado. É uma negociação que já vinha de muito tempo. Como eu falei que não, como até que falei que não era surpresa, era justamente por isso. Pelo fato de que essas conversas já estavam acontecendo há muito tempo. É, mas está mal contado essa história, hein? É, e eu acho também... Não gostei, não gostei. E eu acho também o seguinte, Rodney, a ESPN não deu certo com o Estadão. Nós acompanhamos aqui o Ibope também e ela esteve sempre lá no final. Não deu certo com o Estadão. Será que vai dar certo com a Rádio Capital, como você coloca, que é uma rádio eminentemente feminina? Pois é, é um grande questionamento que se faz a partir de agora. A Rádio Capital tem bons índices do Ibope nas transmissões esportivas no AM. Somando o AM com o FM, ela fica um pouco atrás das outras emissoras mais tradicionais. Mas ela tem um público fiel que ouve as partidas pela Rádio Capital. Agora é tudo um ponto de interrogação. A gente vai ter que acompanhar como é que vai ser todo esse processo. É claro que a televisão vai ser fundamental, as emissoras dos canais da ESPN vão ser fundamentais no sentido de divulgar esse novo projeto, divulgar a frequência da Rádio Capital, como é que o ouvinte vai poder sintonizar essas transmissões. Então, tudo ainda aqui vai ser... a gente vai ter que acompanhar, a gente ainda vai ter que acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.